E fala aqui galera, mais um vídeo aqui no nosso canal GeekCraftBand Aqui galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft PE da versão 14.1 Galera, eu sei que saiu 15.0 Realms aí, mas eu não tô usando porque eu não tenho uma conta Microsoft galera Olha aqui galera, o que eu vou estar ensinando pra vocês? Galera, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer esses portais aqui, que vocês podem estar vendo aqui ó Esse portais vem que é bem legal, bem diferente desse daqui que eu vou fazer agora galera O do Netter galera, que é bem diferente do Netter, o Netter ele é quadradinho desse aqui preto né galera Que saiu na versão 12.1, algum tempo atrás, no ano passado galera Que foi uma das coisas que mais deixaram legal ir no Minecraft Que é o Netter aí galera E indo pra ele lá, você vai achar Gashes, você vai achar Porco Pegando o esquerdo aqui, você vai dar um clique ó O Netter galera, entrando nele, você vai sair lá no Netter, como você sabe né Aqui você quebra E galera, como que eu fiz isso daqui galera? Você tá vendo né, que se eu tampar aqui ó, colocar aqui E colocar e quebrar esse aqui, você tá vendo que vai desativar o portal Então como que eu fiz isso aqui galera? É muito fácil, você só vai entrar no Block Launch, não tô usando o Block Launch Tô até dando uns cliques aqui ó, em cima Não tô usando o Block Launch e galera É, o que que você vai precisar? Você vai baixar o Block Launch, você não vai baixar nenhum mod galera, não usa mod Você tá querendo trollar um amigo seu galera, você vai baixar o Toe Box Você vai baixar o Block Launch, ativar o Toe Box Você vai lá no... Você vai lá e pesquisa lá Portal galera Vai sair só esse negocinho roxo aqui, entendeu? Aí você pega qualquer bloco mesmo, faz um quadrado de... 5 por 6 aí E aciona lá e você vai colocando esses quadradinhos aqui E é bem legal mesmo galera, dá pra você enganar muita pessoa aí Digamos que você quer enganar algum amigo seu Ah, eu fiz um portal novo, lançou um portal novo galera Isso aqui eu não tô querendo enganar vocês galera Eu só quis mostrar pra vocês como vocês podem enganar alguns amigos seus Então vamos testar algum portal aqui Vamos testar um da TNT aqui, que foi o que eu mais gostei galera E entrando nele galera, você vai direto Você não vai pra dimensão da TNT Você vai direto, sabe pra onde? Pra cá galera, pro Nether Entendeu? É muito legal, é muito fácil Assim você trola muita pessoa galera É muito fera E o mais importante, o mais ruim às vezes na verdade é É você entrar no Nether e na hora de voltar galera Quando você volta Ah, achei, tinha dado uma bugada Quando você volta galera, olha só Cria um novo portal, entendeu? Então fica os outros ali ó Fica os novos aqui Digamos que você queira testar esse aqui de novo ó Você entra nele, você vai sair no mesmo portal Acho que é no mesmo aqui É, viu galera? Você sai no mesmo portal que você tinha criado antes Entrando aqui ó Ó, só tá descarregando galera Entrando nele No que você sai, você vai sair no mesmo portal Entendeu galera? Como se você fosse fazer uma Trap aqui ó Se eu fosse quebrar aqui, colocar Sei lá Quando você vai trolar algum amigo seu Um minuto aí galera Eu vou aqui galera Eu entro aqui Vou afastar a gente pra trás Volto Oh, achei que tinha que travar de novo E eu já saio na Na lava Entendeu galera? É bem legal aí galera Assim você pode fazer vários tipos de Portal Se divertir com eles Então galera Fogo Quis mostrar pra vocês É só isso mesmo Falou galera Não tapassem no like galera Se inscreve no canal se é novo E Bora nessa galera Falou E até o próximo vídeo Like Like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo